Galera, chegamos aqui Na onde eu vou fazer o salto Meu irmão Da hora aqui o lugar Tem uns ventão louco aqui Nem com frio na barriga eu to Frio é hora que eu saltar Vai ver as ventanias Que brania Érico, tudo joia? Começou a chover aqui galera Se chover Daí não vai dar o salto Dá uma olhada aqui no tempo Daí é foda com chuva Ali é na onde eu vou pegar O avião Pra subir ali Daora né galera Mas estamos esperando aqui Abrir o tempo Tá muito fechado Caralho Falei pro cara Vamos assim mesmo se foda As ideias Mas tem que ser tudo certinho Tá ligado galera Qualquer erro aí já era meu irmão Quando a portona abre a portinha fecha Já era os dois milhão Vai aqui bater um rango Aqui antes do salto né mano Sim A Josi aí comendo O instrutor aí também Vai ser hardcore Vamos O tempo aí já tá ajudando nós Vamos ver né velho Vamos ver como é que vai ser esse maluco aí Testado de óbito É Deixa eu ver a letra se tá boa Nossa Nossa pior Ui Deixa eu olhar Aí até o nome dele escreve errado Burro Por quê? Tô zoando velho Vou mostrar a foto aqui pra gente Nossa Olha aí Olha gente Quanta beleza Agora a polícia precisa encontrar o único acusado do crime que continua foragido O nome dele Web Pessoal dá um liga ali dentro da orelha dele O que que tem? Vai ser uns negócios anaranjados O que que passa nessa cabeça? Passa adrenalina Por cima mesmo Amortece mais a queda Isso É É Hora de morfar Da hora do quê? Morfar Pronto galera Me preparando aqui O tempo tá de boa agora Eu acho né mano Não sei lá em cima Já coloquei a roupa aqui Da hora né Comida de vinho ou não? Comida de vinho ou não? Não Boa Tem medo de nada Tem certeza? É russa? Só do sogrão Só do sogrão É É É É um negócio que mete medo É Hardcore Ela vai junto lá em cima Daí No onde? Ela vai no avião Não pode? Não? Proibido Vai alguém? Eu arrumei um leque aí pra filmando a gente Conseguido? Conseguido É proibido Nossa Tá te ver Tá te ver Ah Tô 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 é que o paraquedou de uma hora, se não abrir não é desistir não, vamos tentar resolver vai falar que vocês sabiam de tudo já só você não, puta que mano, gelei pra caralho, mandando bater a asa, abrir a boca, não adiantava nada tirando das minhas caras, o show lá não abriu nada, fiquei no maior desespero mesmo sabendo que é a atrolagem, gelei pra caralho, viu, mas caiu no meio do mato, tá ligado? foi pra trolar você mesmo, disse ele que no caso que eu puxei errado, ele ia saltar em qualquer lugar, mas não era não, você saltou porque quis mesmo, pra zoar a minha cara aí ó, gosta de sacanear a galera, trolar todo mundo, ó, amarra tênis no busão nossa vez o Erico deu o troco, valeu ai galera, acabei de saltar aí, tá ligado? muito doido, o tempo tava bom pra nós aqui ó, pareceu um solzão, pareceu um funk também, qual que seu nome mano? cara, chegou emocionado aqui ó, pra tirar uma foto eu sou fã desse gato, é nóis caralho é nóis galera, tamo junto né mano? aí ó, instrutor aí ó, como foi a trollagem, tá feliz né? você gostou? eu não gostei não eu fiquei feliz, ué, de ver tua cara de medo, né? foi a pior mano, tamo partindo aqui já, tá ligado? já fiz o salto lá, agora chegar em casa e editar o vídeo, mó trampo ainda depois cês vê tudo lá galera, trollagem, curtiu né? bastante, TV bastante TV só te ver era pra ter ido, véi bastante ai Jôs, deu pra ver eu lá de cima? deu, nossa foi muito legal, deu até pra ver o zói lá na porta de zói andando tchauzinho só ver o zói e o paraquedas descendo né? só só isso que aparece deu pra ver o zói batendo asa e aí e aí